Atenção 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 E aí DJ Blinkz Lança as pura porra Samandela original DJ Rafa da VM Atenção O DJ está atrás ai na favela Vagabum Você está O Elipa é o fluxo E como eu não sou bobo, tô querendo que ela me mama também Ela, 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 ela me mamou Tô gostoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, abre para a boquinha Mama, mama, mama dinama 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 Mama dinama 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 Eu fico sabendo que ela vou mover Com a linguadinha vai caminhando Faz o gentil que vou botar E como eu não sou bobo Tô quer nunca me mama também E como eu não sou bobo Tô quer nunca me mama também Ela me mamou Tô gostoso, mas Ela me mamou Foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha E mama, mama, mama Tinha uma dinama Mas... Tinha uma dinama Tinha, mama, dynamics Tinha, mama, jazz Tinha, mama, jazz Tinha, mama, Renee Tinha, mama, massa... Tinha, mama... Tinha, mama, genres... Tinha, mama... Tinha, mama, maravilha Johnson's... De novo